Oi pessoal, meu nome é Rose. Para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever e dar aquele like, que o YouTube entende que você gostou do vídeo e ajuda a compartilhar para mais pessoas. Ok, pessoal? Viu, pessoal? Eu estou curtindo muito os comentários, tá bom? Continua comentando aí, compartilhando e não esquece de dar o like. Ok, pessoal? Bora lá para o vídeo. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu único filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus, por amor a cada um de nós, ele se entregou naquela cruz. foi por amor por mim e por você. E Jesus, ele levou na cruz os nossos pecados e dores. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele não está lá naquela cruz. Ele está vivo. E eu e você temos acesso livre com ele. Podemos falar com ele o tempo todo. Ele não tem filhos preferidos. O amor dele é incondicional. Ele ama todos. Ele quer salvar todos. Tem muitos órfãos de pai vivo, mas o Senhor quer abraçar você. Se renda a ele. Para chegarmos até a Deus, o único caminho é Jesus. Deus nos ama tanto. Ele sempre quis se relacionar conosco. E receber Jesus é um presente. Você escolhe abrir o seu coração, crer e confessar com a sua boca. E o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. Deus enviou Jesus para nos dar uma vida nessa terra. A vida dele, saúde, paz, alegria, família restaurada, filhos herança do Senhor, vida conjugal feliz, vida conjugal feliz, quem veio para matar e destruir é o diabo. Ele veio para roubar a nossa saúde emocional, psicológica e física. Ele veio destruir as famílias, filhos, finanças, vida profissional e espiritual. Ele veio tirar a nossa paz, mas alegre-se, temos um Deus disposto a todo momento a cuidar de nós e nos aconselhar em dias difíceis e nos mostrar por onde devemos seguir. Quando praticamos a palavra e a oração, colocamos a nossa fé em ação e permitimos que Deus atue em nossas vidas e descobrimos os nossos direitos de filhos. Tudo que é do Pai é nosso. Através da Bíblia descobrimos que temos razão para crer em Deus e ter esperança para o futuro e nada se compara com a glória da eternidade. A palavra de Deus cura, liberta, salva, transforma, restaura, ajuda, anima, levanta, ensina e instrui. E nós fomos criados para sobressair. Quando Deus nos criou, nos deu a capacidade de superação, romper limites, vencer gigantes, criar o que não existe. Nós temos uma aliança eterna com as melhores promessas e praga nenhuma chegará em nossa tenda. em nome de Jesus. E eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Compartilha para mais pessoas ser abençoadas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.